Uma imensidão resumida a lama e deserto de terras áridas. Olha, é muito ruim trabalhar nesse momento, né? Que fica, além da distância, ainda tem as dificuldades em questão, tipo assim, de financeiro, que nós trabalhamos um pouco com o turismo. E olha que isso aqui é resultado da seco, do barco grande, né? E a gente, tão baixo aí, topa nas pedras, né? Que acontece isso aí. Considerado um dos principais afluentes do rio Amazonas, o nível do Rio Negro não para de baixar. 16 metros e 66 centímetros. É a menor cota em mais de 120 anos, superando o recorde do ano passado. A Marina do Davi, um dos principais pontos de acesso às comunidades ribeirinhas, retrata com clareza as dificuldades. Por aqui, barcos encalhados e casas que não flutuam mais. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, não existe uma previsão para o início da recuperação do Rio Negro. E a falta de chuva na região contribui diretamente com o processo. Enquanto isso, cenários como esse são cada vez mais comuns. A gente precisa que a parte das cabeceiras estejam sendo abastecidas de forma consistente, né? Que a gente fala que é chuvas consolidadas, que caracterizam o início do processo de enchente. Impossibilitado de andar por causa de um problema na perna, Neto precisa de ajuda. Mas o posto de saúde flutuante que atende as comunidades encalhou e paralisou os serviços. Chega com dificuldade, entendeu? Para a gente que toma aqui, já no porto de Manaus, é uma dificuldade, é para as pessoas que, como a gente mora no interior, entendeu?